Fala rapaziada, eu sou o Sérgio Malibu, mestre de jiu-jitsu, vou entrar aqui com uma série de posições aí, porque a gente conta muita história, faz muita entrevista, mas vou botar umas posições, espero que vocês gostem, nesse vídeo eu vou mostrar três estrangulamentos, dois são muito baixos, mas se atentem para a terceira posição, a terceira posição é uma posição que muita gente não conhece, quando o adversário agarra os dois braços e impede que você faça alavanca levando o braço ao estrangulamento, então é uma posição simples demais, mas muito eficiente, espero que vocês gostem, ouça-se. Vou mostrar aqui agora, algumas formas de você passar para as costas daqui, eu aproveitei aqui o peso, vim para essa transição de cá, aqui o filho, o seatbelt, quando eu fizer esse seatbelt, quando eu fizer esse seatbelt aqui, segurando o PT, essa minha perna que está em pé, vai aproximar da perna dele aqui, joelho no chão, perna em pé, agora eu vou trocar, joelho no chão, perna em pé, quando eu botar essa no chão, eu vou trazer ele aqui, eu vou fazer um gancho por fora aqui, eu incomodo ele, aqui eu faço outro, o outro gancho, aí depois eu boto outro gancho, aqui eu posso atacar, se ele tiver com o braço alto, vou atacar aqui, se ele tiver close, vou atacar aqui, levantou o cotovelo, vou fechar aqui, fechou o cotovelo, vou atacar aqui, está filmando ainda? Sim. Então eu acho que não há necessidade de fazer essa de novo, acho que foi bem explicado, agora uma situação muito fácil também aqui, quando eu estou aqui, vem para cá, vem para cá, segurar essa mão aqui, quer que eu prendo ele, prendo ele e monto, então eu estou aqui do lado, estou aqui, eu vim para cá, uma mão aqui que eu prendo aqui, e eu tomo uma faixa, prendo aqui, monto, monto aqui, tiro essa mão da faixa, primeiro eu posso fazer isso, entrei meu gancho, ou puxo aqui também entrei o gancho, não recomendo puxar para trás para não machucar o colega, puxa para o lado, pum, eu lasco estando aqui, estando aqui, estando aqui, estando aqui, estando aqui, estando aqui, eu posso pegar o esganagalo, a posição correndo pegou agora o rio picondo, essa mão já estava aqui, pego aqui, ou vem para cá, outra posição que é muito comum aqui nas costas, é quando o cara segura, segura, segura minha mão, quando o cara segura minha mão aqui, eu vou pegar com esses, a posição de dez dedos, e vou trazer, vou trazer minha mão para mim aqui, ó, 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 e pega ele lá, então mesmo que ele defenda, com as duas mãos, eu vou pegar minha mão aqui, ó, segura o efeito, vou virar aqui, ó, e vou trazer minha mão, chegando a mão aqui, bate com muito tudo, então isso é uma outra forma de estrangular, nas costas, peguei, o cara defendeu, virei minha mão, traga aqui, E aí, rapaziada, o que vocês acharam? Posições simples, né, são passagens para as costas, tem duas passagens muito simples, e essa posição, a terceira posição, eu acho que é uma posição interessante, testa ela aí, vê se vocês gostam, cinco dedos com cinco dedos, são dez dedos, né, você consegue virar a mão e trazer o braço, mesmo o cara, você traz a mão, na verdade, o cara está segurando o teu braço, se você consegue trazer a mão, espero que vocês tenham gostado, vou pedir encarecidamente, se inscreve, dá um like, eu preciso da inscrição e do like de vocês, para o canal crescer, vamos ter entrevista, vamos ter histórias e grandes personalidades e algumas posições, vou começar a botar de posições que eu normalmente faço nos meus seminários, é isso aí, vamos em frente, rapaziada, ouça. Jiu-Jitsu, sinta-se mormai. Jiu-Jitsu, sinta-se morma. Obrigado.